Eu pensei que eu não fosse viver pra ver isso, o Ciro Gomes praticamente aos prantos, aos berros, chamando a atenção da mídia pra dizer, gente, ajuda nós aqui no Ceará, porque o Ceará tá debaixo de uma ditadura do PT. Eu não tô conseguindo apoiar os meus candidatos, as pessoas que estão se aliando a mim. Eu estou dizendo pra vocês, nós estamos debaixo de uma ditadura do PT aqui no Ceará. Quem diria o esquerdista Ciro Gomes, dizendo que não consegue trabalhar politicamente no Ceará por conta do PT, gente? É sobre isso que eu vou falar aqui agora, e quero também fazer um alerta pra você muito grave. Todos os produtores de conteúdo de direita aqui estão pedindo pra que você dê o seu like nas matérias, verifique a tua inscrição, porque pode ser que a plataforma desinscreveu você, e na hora de ativar o sininho das notificações, você verifica se você selecionou receber todas as notificações. E detalhe, se você não der um joinha agora nesse vídeo, esse vídeo não vai pra ninguém, sabia disso? É. Quando você dá um joinha num vídeo desse, o YouTube mostra pra pelo menos mais duas pessoas. Se você não dá joinha, ele começa a entender que o vídeo não tem valor. Aí sabe o que começa a chegar aí pra você? Conteúdo da Globo, do UOL, da Folha de São Paulo, das megas indústrias de comunicação, que são patrocinadas pelo governo federal, e fica chegando tipo de notícias pra você aí que não te informa. Então se você gosta dos conteúdos aqui de direita, conservadores do Brasil, interaja. Dá um joinha aí pra nós agora. Gente, olha só, preste bem atenção. Círio Gomes diz que o Ceará enfrenta ditadura no governo do PT. Ex-presidenciável participou de lançamento de candidaturas locais, inclusive aliadas à direita. A pergunta que eu faço pra você, será que a última esperança ou a última chance do Círio Gomes pra não ser esquecido, e a sua história política não ser esquecida, é aliar-se à direita? Será mesmo que o Círio Gomes é inteligente como ele é? Porque o Círio Gomes não é burro, gente. Não é burro. Será que o Círio Gomes, olhando pro cenário internacional, Trump presidente, a queda dos ditadores aqui na América Latina, cai Maduro, cai o Lula, não é? Cai fora. E talvez, segundo o Moro, vai voltar até pra cadeia. Segundo especialistas jurídicos, volta pra cadeia, hein? Mas isso aqui é outro assunto. Será que o Círio Gomes, observando uma possível anistia, é isso mesmo, votada pelos senadores da República, esse bando de político incompetente, que não se elege nem pra síndico de prédio, tipo Rodrigo Pacheco, entendendo que o Lula cai com a eleição do Trump, a ascensão da direita do Brasil novamente, a renovação de senadores no Senado Federal, será que o Círio Gomes, pra finalizar e encerrar a sua carreira política com chave de ouro, vem como senador pelo poderoso Estado do Ceará? É o que estão dizendo nos bastidores. As pessoas estão falando, ó, esse papo do Círio aí que não se candidata mais é conversa fiada. Ele é cheio de falar disso. Ele sempre vem como presidenciável e sempre disputa as eleições, porque ele gosta do debate, ele gosta de aparecer, gosta do luz, câmera, ação, gosta de ter poder lá no seu Estado pra ser um influencer político. fez denúncias gravíssimas contra o PT, inclusive na área da economia, que o Xandão, o Flávio Dino, mais a turma do PT, disseram que responsabilizariam o Círio Gomes por fake news, que iam processá-lo. A Daniela Lima, a turma da Globo News, ficou muito brava com o Círio Gomes. Vocês perceberam que ninguém deles teve peito de enfrentar o Círio Gomes, porque o Círio falou o seguinte, eu conheço vocês, eu sei o jogo político de vocês. Lembra aquela história dos precatórios? E o Círio falou, vai estourar, a economia do Brasil vai estourar com esse povo. Vocês lembram disso? E agora o Haddad virando aí, essa enxurrada de memes no Brasil. A pergunta que eu faço, o Círio Gomes estaria vislumbrando um Senado Federal, agora para 2026, apoiando candidatos de direita no Ceará, rompendo com o Lula e mais denúncias estariam vindo aí. O Círio Gomes é um homem bomba da esquerda? É aquele que vai se apadical na esquerda? São perguntas. Coloca para mim aqui nos comentários o que você pensa. Uma coisa eu posso dizer para você. Se o Círio, o inveterado esquerdista, está virando para a direita, está virando para a direita, está apoiando candidato de direita lá no Estado do Ceará, porque nenhum candidato de esquerda lá no Ceará tem moral para nada. Até porque o Barbudinho não transfere voto para ninguém. Vocês viram o fracasso que foi o lançamento da candidatura do Guilherme Boulos em São Paulo, mostrando que o Lula não tem força para disputar nem contra o Pablo Marçal, gente. Nem contra o Pablo Marçal. Então, e há quem diga que o Círio sabe de coisas que na hora certa virão, repito, para se apadical em cima do calango. Será? Não sei. Coloca para mim aqui nos comentários o que você pensa. Uma coisa é interessante. Você dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que esse vídeo continue chegando em pessoas e a denúncia que o Círio Gomes está fazendo, que lá no Ceará, ele, né, estão vivendo na pele o medo da ditadura do governo do PT em cima deles lá, que não estão conseguindo trabalhar. Ajuda a gente a viralizar aqui. Ainda que seja o Círio, é muito importante que as pessoas entendam, né, o que eles são capazes de fazer com os seus opositores políticos. É muito importante. Olha, para com esse negócio de querer pegar o pouquinho de dinheiro que você tem e inventar de trabalhar por conta, gastando o seu dinheiro, gastando, emprestando dinheiro para filho, para neto, para poder abrir um empreendimento, sendo que nem sabe empreender, não sabe se vai dar certo e isso acaba frustrando pessoas. Muitas pessoas começam negócios próprios, sem entendimento e sim, se frustram, perdem o dinheiro da família, perdem o acerto no trabalho. Não faz isso não, tá? Está precisando de renda extra? Não existe outra oportunidade melhor no mundo do que o projeto profissão digital. Não existe, tá? Qual que é a única coisa que você vai ter que empreender? Tempo e aprendizado. Só isso. Porque depois que você aprender, presta bem atenção aqui, eu abri minha plataforma para fazer teste, tá? Investindo pouquinho do meu tempo e aplicando as técnicas que eu aprendi aqui no projeto profissão digital. Dá uma olhadinha aí, ó. Nos últimos sete dias, eu fiz aqui R$1.204,69, tá? Ainda está aqui para cair na minha conta, mas R$731,00 somando valores. Então, sim, eu sempre digo, é possível através do projeto profissão digital, aqui está aí na tua tela, estou mexendo para você, é o que está aqui, gente. É o que está aqui, ó. Tá? Para você entender. Eu não precisava fazer isso. A palavra basta. e basta você também entrar aqui no link que você vai tirar as tuas conclusões, tá? O link vai te levar para uma página onde vai tirar todas as dúvidas para você com detalhes. Aqui é só um anúncio. Inclusive, diga-se de passagem, de um projeto 100% digital. Por que eu estou falando isso para você? Estou cansado de ver pessoas perdendo dinheiro, se desiludindo, gastando um pouquinho o que tem em projetos que não dão certo, porque empreender, gente, não é brincadeira. Agora, você pode empreender uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você e não é dinheiro perdido. É do seu tempo. Aprendendo primeiro algo novo. Então, aprenda sobre a profissão digital. Não adianta. Quem não se digitalizar e não acompanhar a evolução da tecnologia dos tempos que nós estamos vivendo hoje que todo mundo está na internet, vai ficar para trás, vai ficar trabalhando para os outros a troco de salário mínimo. E se você quer uma renda extra, primeiro para sair desse sufoco que você está, calma, tem jeito. Link na descrição. Clica aqui no link. Projeto Profissão Digital. Meu novo trabalho. Você vai ser direcionado a uma página que vai ensinar você como você aplicar técnica, tempo, para você começar a fazer dinheiro. você podendo faturar entre 2,5 a 5 mil reais mensais. Estou falando de renda extra. Agora, você quer dar um up mesmo? Quer dar uma virada? Quer meter o pé em tudo? Quer mudar de trabalho? Quer ganhar dinheiro para valer? Aí você precisa investir o teu tempo para valer também. Parar de vender o seu tempo por um salário mínimo para a CLT e dedicar o seu tempo nesse projeto que pode mudar a sua vida para valer. Vai por mim. Profissão digital. Não tem para ninguém. Eu anunciei isso daqui tem mais de 5 anos mudando a vida de pessoas. Inclusive, é a minha realidade. Eu também estou no projeto, gente. Estou na luta aqui e sempre provando, abrindo as minhas plataformas, mostrando que é possível mudar de vida financeira. Link na descrição. Para de dar desculpa e corre lá.